Oi aí, pessoinhas! Eu sou a Liza, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, pessoinhas, no vídeo de hoje eu vim tá fazendo um super detox no meu celular, tá? Eu vou tá liberando espaço, memória, trocando o nome das passas, emojis, enfim, tenho que fazer bastante organização aqui. Por isso que eu nem tirei o wallpaper, gente, porque eu vou começar o detox do zero mesmo com vocês. Vou começar do jeito que tá e a gente vai ver o resultado no final. E, gente, faz pouco tempo que eu fiz um outro vídeo de detox no meu celular, tá? Mas já tá precisando de outro, preciso liberar memória, limpar, enfim, deixar limpinho de novo. Bom, gente, muito obrigada pelos 32.015 inscritos aqui no canal, gente. Vamos rumo aos 33K, gente, que falta super pouco, tá? E caso alguém ainda não tenha visto os três últimos vídeos que eu postei, venham aqui ver, porque esses três vídeos aqui estão muito legais, gente, sério, eu recomendo vocês assistirem. E, gente, se inscrevam aqui no meu canal de games, o nome é Lu15, tá? Eu só tenho esse canal de games, o oficial meu, tá? Tô postando vários vídeos, então venham aqui assistir, porque eu tenho de vários games, né? Tenho mais de PKXD, né? Mas, enfim, vem aqui, comenta aí que vídeo você quer pra eu tá gravando. Gente, me sigam aqui no meu Instagram também, pra eu tá batendo 10K. E aqui no meu TikTok também, tá, gente? Eu postei esse vídeo aqui, né, de trend, então venham aqui ver. Sério, eu achei simplesmente perfeito esse vídeo. Eu amei, eu achei que ficou perfeito, então venham aqui ver, tá? E, bom, gente, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Tá, eu não sei por onde eu vou começar, mas eu acho que eu vou começar desinstalando alguns aplicativos. Que eu tô precisando desinstalar, deixa eu ver. Eu vou selecionando só, tá, galerinha? Quai, que eu não uso. É o Among Us, que eu também não tô usando. O PixArt eu vou usar. Não, o Aplicator Pro, falei o nome errado. Free Fire e o Air League Multi, eu não tô usando, mas eu vou deixar aqui, porque depois é difícil de achar o Pro. Não, eu liberei no meu vídeo, mas tudo certo. Esse aqui eu não tô usando. Deixa eu ver. De mensagens apagadas, que é muito importante, eu não vou tirar, né? Inclusive, vai no vídeo que eu ensinei a conter. E eu vou clicar aqui em desinstalar, vou desinstalar todos. Nossa, gente, eu não sabia que ia desinstalando desse jeito, eu nunca tinha testado, assim. Deixa eu ver. Já foi tudo direitinho? Deixa eu ver, esperar um pouco, né? Porque eu não sabia que desinstalava tudo uma vez, eu nunca tinha testado isso no meu celular. O giga não mudou, gente, tem que esperar mudar. Gente, mudou sim, ó, foi pra R$91,200, eu acho que é assim que fala. Mas tá, já mudou aqui, daí agora eu preciso ver se tem mais algum aplicativo pra eu colocar na parte de rede social. Eu quero manter, gente, bem organizado. Eu preciso deixar bem organizado. Beleza, só isso mesmo. Aí, aqui em canal, deixa eu ver. É porque, tipo, é muito aplicativo pro canal, entendeu? Então, eu meio que vou esquecer de colocar algum. Deixa eu ver. Eu preciso fazer mais pasta, gente. Não sei, eu não gosto de fazer mais pasta. Mas acho que eu vou ter que fazer, tipo. Tem um Twitter aqui, gente, também, que eu vou desinstalar que eu tinha esquecido que eu não uso. Salvei mesmo aqui no meu celular e daí eu não tirei. Deixei. Mas melhor te dar, né, gente? Bom, agora aqui na parte de fotos. Deixa eu ver uma coisa. Cap Cooch, Wet Smoke, Pinterest, gravador. Eu tô pensando, gente, em deixar os gravadores aqui, tipo. Deixa eu ficar mais organizado, sabe? Tipo, dos que eu uso mais até o que eu uso menos. Tipo, os que eu uso mais estão sendo esses, gente, que eu tô colocando aqui. Cadê o PixArt? Que ele tem que ficar aqui na parte do canal. Mas ele já tá na parte de foto, né, gente? Então, não vai precisar, não. Senão, fica muito coisado. Fica muito coisado. Enfim. Daí, depois, é esse. Esse aqui também, que eu uso mais. E esse aqui também. E esses dois estão aqui, que é o Aligmotium e o Gerenciador de Arquivos. Ok. Aqui em fotos, né, gente? Tem os tradicionais, câmera, galerinha, Instagram, Pinterest, CapCut, Fotos, PixArt e QtNotes. Daí, aqui tem úteis, Netflix. Eu não tô usando Netflix, então vou deixar aqui. Daí, eu vejo que eu faço com ela depois. Mas, ó. O que eu uso muito é Play Store, calculadora. O Google, eu nem tô usando tanto, porque eu já tenho ele na tela do celular. Então, eu vou remover. Aqui. É, cadê? Não, onde que eu tava mesmo? Aqui, comaguração. Não, Google Fotos. Telefone, comaguração, relógio. Assim. Eu só tô indo organizando mesmo, gente. Play Store, calculadora, foto, telefone, configuração, relógio, Shopee, YouTube Music. Eu nem uso isso daqui, gente. Nossa, eu vou tirar. Gente, eu nem uso. Não sei o que eu tava fazendo aqui. Enfim, eu falei pra vocês que seria um mega detox, né, gente? Né, galerinha? PQXD, Scary, não. Essa ordem aqui, isso tá errada, minha gente. Gente, deixa eu ver. Será que isso tá certo? Gente, eu vou ter que colocar isso daqui aqui, senão a ordem vai ficar trocada. Não é isso que eu quero. Deixa eu ver. Não, aqui. Ah, gente, acho que eu vou deixar assim. Tá meio confuso ainda, eu vou ter que acostumar. Mas ok. Daí eu queria meio que trocar o emoji também e preciso mudar o teclado. Meu teclado, que está horrível, mas tudo certo. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que eu vou colocar. O que que eu coloco? Deixa eu ver. Eu não sei, gente, eu não tenho ideia. Tá um coraçãozinho preto. Vai assim. Aqui, canal assim, fotos assim. Eu preciso mudar, mas eu não tô com ideia. Assim, talvez. Ah, gente, sei lá. Eu queria uma lua mais bonita. Tipo, não assim. Uma lua mais realista. Não tem. Então vai ter que ser esfloreça. Tá, vai essa aqui. Gente, tô organizando o celular. Tipo, esse vídeo tá com o quê? Sete minutos? É isso mesmo? É sério. Enfim. Talvez eu troque depois, gente. Agora eu preciso dar uma trocada aqui no wallpaper. Vou entrar junto com vocês aqui no Pinterest. Aproveita pra me seguir aqui, que ainda não me segue, olha. Aproveita pra me seguir aqui. Agora eu vou precisar de uma foto bem top. Tá aparecendo muita coisa de Stranger Things, gente. Mas não é isso que eu quero, não. Olha, é assim que eu quero. Eu tenho fotos assim que eu mesmo tirei, mas sei lá. Eu não tô com vontade de pôr agora, não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Las Vegas, será? Acho que não, né? Vai ficar estranho. Gente, eu vou tirar foto assim, ó. Pra eu poder colocar, tá? Que daí fica mais fácil. Tamanho do vídeo, só pra fazer um detox. Mas tudo certo. Vou encontrar uma foto mais legal. Deixa eu ver qual que é. Gente, essa foto aqui, ó, não tá ruim. Tipo, ela tá bonita. Agora só falta ela ficar boa aqui no celular, né? Ah, quer saber? Vou deixar ela aqui mesmo. Só que vou deixar mais arrastada pra cá, sabe? Mais pra cidade. Aí, vou deixar assim, hein? Agora eu vou ver. Gente, tá ficando assim. Aqui vai ter que ficar uma notificaçãozinha por causa que eu tô usando pra gravar, né? Mas aqui, pra limpar a memória, é só clicar, né? Aqui, ó. Seu telefone foi otimizado. Ai, gente. Então tá certo. E aqui, gente, eu não sei se eu libero ou não. Porque eu acho que eu liberei uns 3 ou 4 gigas, se eu não me engano. Deixa eu ver. E, gente, aqui na parte de armazenamento, de fazer backup, Eu já tô fazendo, né? Como vocês podem ver aqui em cima. Que eu não mostrei pra vocês porque eu esqueci, né, gente? Mas eu tô fazendo. E, bom, esse foi o Detox. Eu não vou trocar aqui também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei, eu amei. Tava achando que tava precisando de novo, né, gente? De vez em quando eu faço um Detoxzinho aí. Hoje decidi gravar e tô preparando novidades pra vocês, tá, gente? Que eu vou trazer talvez amanhã ou semana que vem. Amanhã ou semana que vem, mas enfim. Ou fim de semana, gente. Eu não sei. Mas qualquer coisa eu aviso vocês na comunidade, nos stories do meu Insta. Então é por isso que é bom vocês me seguirem por lá, tá? Então é isso, gente. Se você estiver até aqui, comenta aí. Hashtag Detox pra eu saber. E também comenta o que você achou do vídeo. Enfim. Amo muito vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. E um beijo. Falou. E fui! Tchau, 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 tchau.